Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que esteja tudo bem. Gente, hoje eu vim aqui falar sobre essa novidade que eu tenho aqui, olha, que é o abacaxi ornamental. Olha meus amores, é a primeira vez que eu tô aqui mostrando pra vocês, né, esse abacaxi. Eu já tenho um ano que eu ganhei ele, foi uma paciente que me deu com algumas plantas, né, e agora, gente, ele veio me presentear com essa maravilha aqui, olha. Tá vendo? Vamos falar um pouquinho sobre o abacaxi ornamental, né, meus amores? O abacaxi ornamental, gente, ele não deixa de ser um abacaxi, não é isso? Mas, na verdade, ele é só um abacaxi de enfeite. É um abraciteatus, tipo de bromélia. Eu pensava, gente, que seria um cacto, né, mas ele é da família das bromélias. É uma planta muito visada e considerada, né, bem importante. Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que ele é bem importante no comércio, no mercado mesmo de plantas ornamentais. O povo fica doido, gente, atrás desse tipo de abacaxi, porque ele fica bonito, né, pra quem faz feiras, eventos aí, né, quem trabalha com jardinagem aí, ama, né? E, realmente, ele é uma coisa linda. O ciclo de vida dele é perene. Ele é formado por uma roseta, vocês estão vendo aqui, gente, ó, a roseta deles aqui, tá vendo? De folhas grossas, bem grossinha, grossas e largas. E, também, gente, os seus frutos não são comestíveis, como eu comecei falando no vídeo. É só um abacaxi ornamental. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? O espinho dele, nossa, o que tem de beleza nesse abacaxi, ele tem de agressivo. A característica dele, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pretinho aqui, ó. Ó, deixa ver se foca, gente, ó. Isso aqui é um espinho dele aqui, ó, que entrou agora aqui no meu dedo, ó. É super aqui, meus amores. Não quer focar, mas tá dando pra vocês verem. Gente, isso dói. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Neste instante eu vou tentar tirar ele, mas tá me incomodando aqui demais. Ele é muito lindo, o que tem de lindo, tem de agressivo mesmo, meus amores. Olha pra aqui, pro meu dedo. Mas tá doendo. O sol, gente, eu cultivo ele em sol pleno. Ou vocês podem cultivar também na meia sombra. Eu taco ele no sol. Não tenho chamego com ele. Ele é um... Uma planta que eu deixei ele ali no cantinho esse tempo todo. Desde um ano ele tá ali. Não mexo nele com nada. A única coisa que eu faço é molhar. Arrega de maneira regular. Não se adapta ao frio, mas eu taco água nele também. Taco o sol nele também. A reprodução dele, gente, como vocês estão vendo aqui, ó. Multiplica-se por toceiras nas laterais. E pelas mudas também, que são o quê? As coroas, gente. Aqui, ó. Quando ela lhe der o abacaxi, o que é que acontece? Vai formar aqui uma mudinha dessa aqui. Aí você vai tirar o abacaxi. Tem gente que planta com abacaxi e tudo. Eu, vai ser a minha primeira vez que eu vou tirar essa muda, né, gente? Dessa hache. A hache dele é muito linda, ó. Lindo mesmo. Mas aqui, do ladinho aqui, ó. Tá cheio de toceiras. Eu tenho mais ou menos... Ai, meu dedo, gente. Eu tenho mais ou menos aqui umas três mudinhas dele. E o... Como é que diz? E o espinho tá aqui no meu dedo. Então, gente, assim que ele seca, você corta a parte, né, daqui. Do abacaxi, que vai ficar embaixo, como eu disse a vocês. Retira a planta e, se você quiser, planta com abacaxi inteiro também. Não é lindo, gente? O que é que vocês acharam? Eu achei super lindo. A única coisa que eu não suporto é o espinho, gente. Mas eu amei, gente. É a primeira vez que dá abacaxizinho. Olha, que fofura. Tá dando pra vocês verem direitinho? É fofo, né, gente? Olha. Olha, olha que coisa linda. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Não é lindo? Do meu abacaxi ornamental. Gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu sei que o vídeo já tá em cinco minutos. Mas deixa eu falar uma coisa a vocês. Esses dias eu tava tão desanimada em relação ao YouTube. Às vezes a gente faz vídeo com todo carinho pra vocês. E aí tem pessoas que não assistem nem dois minutos, nem três minutos o vídeo. Então, eu tô pensando seriamente em desistir do canal, sabe? Às vezes vem aquele pensamento assim de desistir, de não querer gravar mais. Mas eu amo, gente. É mostrar cada novidade que eu tenho em minha casa aqui pra vocês. Então, eu tenho pensado seriamente se eu vou continuar ou não, né, com meus vídeos. Vocês sabem que meus vídeos são vídeos simples. Eu não sou nenhuma bióloga, mas eu amo mostrar o que eu tenho aqui pra vocês e aprendo demais com vocês. Amo cada recadinho carinhosos que vocês deixam aí. E eu quero agradecer a todos vocês, né, de coração. E eu tenho pensado muito em relação. E no próximo vídeo eu digo a vocês se eu vou continuar ou não, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!